Sabe aquele casaco que você não usa mais? Tem alguém que vai precisar dele neste inverno. Você quer saber como faz para entregar ele para a pessoa que precisa? A RIC TV Record entrega para você. Acesse campanhadoagasalhoric.com.br e saiba onde você pode deixar sua doação. Participe! Campanha do Agasalho 2019 Realização RIC TV Record Patrocínio Energético Red Horse Energia, noite e dia Aurora 50 anos A soma de todos nós Cicobi Faça parte de um inverno solidário Mil e um tem de tudo Variedade, qualidade e preço baixo Camelódromo Municipal de Florianópolis Comprar aqui é o maior barato